Este fim de semana foi marcado por duas ações no estado de São Paulo de policiais militares durante a folga. Nos dois casos, os bandidos foram mortos. O assalto foi no Guarujá, no litoral de São Paulo, e foi registrado pela Câmara de Segurança da Farmácia. O assaltante, Marcelo Moraes da Silva, de 18 anos, começa a perseguir um homem. É um policial militar que estava de folga. O PM se esconde atrás de prateleiras, enquanto outros clientes correm assustados. Quando mais um cliente aparece na parte de baixo da tela, engatinhando, o policial dispara várias vezes e atinge o bandido. Ele morreu. Também hoje de manhã, a policial militar Cátia da Silva foi homenageada por proteger mães e filhos na porta de uma escola em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Ainda não eram oito da manhã de ontem. Um grupo de mulheres e crianças esperava o portão abrir para participar de uma festa pelo Dia das Mães. Uma mulher com uma criança se aproxima e avisa. É ladrão, é ladrão. O assaltante aparece, aponta um revólver e avança. Nesse momento, a cabo Cátia afasta outra mãe que estava ao lado dela, saca a arma e atira três vezes no bandido. Nós congelamos a imagem porque a cena é forte. Hoje, a policial explicou porque agiu. Eu pensei apenas, né, defender as pessoas, as mães, as crianças, a minha própria vida também, né, da minha filha e deu tudo certo. A cabo Cátia é uma profissional treinada e na avaliação da PM, ela seguiu o POP, o Procedimento Operacional Padrão. Agiu para evitar um crime sem colocar em risco as pessoas que estavam por perto. Os policiais recebem uma arma do Estado em São Paulo e podem andar com ela o tempo todo. E o artigo 301 do Código de Processo Penal diz que eles têm obrigação de agir diante de um crime mesmo quando estão de folga. Isso pode ser feito de três formas. Negociar com o bandido, chamar a polícia, mesmo ela sendo uma policial, ou agir. A cabo Cátia julgou que a melhor opção diante do que estava acontecendo aqui na frente da escola era agir. E para o comando da PM, ela tomou a decisão correta. O assaltante tinha passagem pela polícia por roubo, roubo de veículo, receptação, organização criminosa e ocultação de cadáver. Esse especialista em segurança analisou as imagens. Ele disse que o fator surpresa era da policial e foi fundamental para evitar uma tragédia. E que só uma pessoa treinada teria condição de agir com sucesso nessa situação. A situação que ela enfrentou envolve um risco enorme, mas o policial tem o preparo, tem a qualificação para poder fazer o julgamento de todos os fatores que envolvem a circunstância e tomar a decisão que ela tomou e foi legitima a ação da policial.